A Federação Mineira entende que a nossa arbitragem fez um trabalho excepcional ao longo desse campeonato mineiro, não houve nenhum lance, nenhuma partida que tenha sido comprometida por parte dos nossos árbitros, antes pelo contrário, prevaleceu em todos os casos sempre o resultado de campo. Parte o desempenho dos nossos profissionais, parte também a tecnologia do VAR, mas o regulamento da nossa competição prevê essa possibilidade. Então, quando o clube pede o árbitro de fora, ele está exercendo um direito regularmente previsto. Então, a Federação, com a entidade que organiza e que estabelece esse regulamento em conjunto com os clubes, ela tem sim que cumprir essa regra, porque é algo que foi previsto em Conselho Técnico.